E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui no Aras Aqui do lado aqui em Santa Helena E olha só o potrinho que nós achamos aqui Coisinha linda Pretinho Vou chamar aqui o próximo Que já é um cavalão bonito E tem um também Olha esse daqui É lindo hein Caraca, bem gorducho Tá aí meu amigo Jean Eu achei o touro mecânico ali atrás Aqui um branco Aqui não tem nada Jean Aqui não tem nada Eita porra Olha só Olha que bonitão Minha Jean Vamos ver o próximo aqui Eita Estão todos assustados Vamos mostrar Vamos ver agora desse lado aqui Aqui não tem nada Mais um aqui Bonitão esse Não tem nada aqui Aqui Tem mais um Aquele tourinho lá atrás Eita porra aí É Eita porra Eita porra aí Eita porra aí Eita porra aí Eita porra aí